Aqui atua na gestão de unidades pré-hospitalais e hospitalares, consulta e assessoria. Atualmente gerencia o hospital de veia e já administrou o hospital principal de Itapema até o ano de dois meses. Atualmente gerencia o hospital. Atualmente gerencia o hospital. Atualmente gerencia o hospital. Atualmente gerencia o hospital. O que eu digo? O que eu digo? O que eu digo? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí